E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim! É um prazer imenso estar aqui novamente trazendo pra vocês a nova atualização do Review S Porque o Review S foi atualizado, porque houve atualização no Windows 11 Então vamos conferir agora como ficou essa edição, como ficou essa otimização Foi feita essa modificação para melhorar nossa experiência É mais otimização do que modificação Porque mantém aí o Xbox, mantém os programas aí necessários Opcional para Windows Defender e Windows Update Porém tem a opção de você estar escolhendo, isso que é bom Então tá aqui 59 processos, nesse momento caiu pra 58 E nesse momento o uso de memória aqui Tá na casa do 995 MB Já chegado a 1 GB, depois caiu agora pra 900 MB Deixando ciente a vocês que na medida que você vai mexendo, os hardware vão trabalhando Então os processos sobem porque estão trabalhando, tá pessoal? E para você obter melhor desempenho Então parado ele já fica assim, porque significa que ninguém tá mexendo, entendeu? Então parado é dessa forma, tá? Que ninguém tá mexendo Quando você começa a mexer, ele vai aumentando aos poucos Junto com essa otimização, ele vai subindo e vai descendo Vai otimizando, tá? Ele se mantém ali nos 70, 80 processos, tá? Quando você está mexendo, como agora eu estou aqui no meu PC Com 82 processos, tá? Então quando você vai mexendo, ele se mantém ali no padrão Quando ele tá parado, ele fica 55 processos Muitas das vezes, você com a ISO original tá em 50, 100 processos 120 processos, tá? E aí você tem que ver se não tá te atrapalhando Se estiver te atrapalhando, então tem algo errado aí Tem algo aí acima dos seus hardware, né? Os seus hardware talvez não estejam dando conta Então aí é a hora de você procurar otimizar o sistema operacional Ou procurar um sistema operacional que foi modificado E eu indico esses daqui e falei muito, né pessoal? Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma coisa Quando eu fiz a tradução, ele aumentou, tá? Ele estava na casa dos 11 GB, se não me engano Ele aumentou, né? Aumentou para, depois da tradução, para 13 GB E aí você que quer traduzir, eu vou deixar o vídeo na descrição, tá? Para português, porque ele vai vir em inglês Porque a revisa OS é dos Estados Unidos Conforme a tradução encontrada e deixada pelo criador, né? Não sei se ele deixou Porque o inglês em si, ele já é fluente, né? Mas não necessariamente, se não me engano Não sei se é necessariamente dos Estados Unidos, né? Então, eu acredito que o inglês da Inglaterra é o mais fluente, né? O destaque da Inglaterra Aí é outro 500, é outra história, né pessoal? Então, o tamanho da Inglaterra é 3 GB, tá? 83 GB A gente vai ver agora a versão, pessoal WinV Já deixei aqui, 22H2 A build é 22621 E a atualização é 19,92, né? 19,92 E temos aqui, estamos usando o Windows 11 Pro, né? Que é o Windows 11 que eu encontrei lá no site O site vai estar aí do RevisaOS Se você quiser ir lá baixar, você pode baixar Se você quiser baixar no site aqui do canal, também vai estar lá Beleza? Vocês escolhem, fica a critério de vocês Ok? Então, a gente vai falar sobre os temas Nós temos 6 temas aqui pra você escolher Dark, 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 dark Temos 3 dark Dark com vermelho, com detalhes vermelho Dark com detalhes azul Dark com roxo E dark com... E white com turquesa White com azul, né? Azul mais claro E azul mais... Azul marinho, né? Tá? E tem um dark aqui com detalhes vermelho Fica a critério de vocês aí, tá? Tá aí pra vocês escolher os temas Tá bom, pessoal? E nós vamos ver mais sobre a atualização A revision Tá aqui Eu já vou abrir ele aqui pra vocês entender como é que funciona Aqui você consegue habilitar e desabilitar o Windows Update Em performance, se você marcar aqui Você tem a opção melhor pra você escolher São essas daqui que eu escolhi Você pode pausar o vídeo e ficar observando Tá? Isso aqui é pra quem joga, né? Pra otimizar Free Screen Optimization, tá bem? É pra quem joga Esse daqui é a otimização aqui Para melhor rodar É... Para a memória virtual Se não me engano Pelo que eu traduzi aqui E aqui o Superflex também pra otimizar Beleza? Agora falando sobre o Windows Defender Que é opcional É esse daqui, ó Controle de usuário Você pode deixar marcado Fica até de vocês, né? Lógico, né? E aqui o Windows Defender Pra você usar ou não usar Ou você pode usar ele Enquanto você tá jogando Aliás, enquanto você não está jogando Quando você estiver jogando Você desmarca ele Quando você desmarcar Vai aparecer uma mensagem Pra você reiniciar Que nem agora Pra dar um restart Vai aparecer uma mensagem aqui Pedindo pra você dar um restart Tá vendo? Aí, ó You... É... You must restart you, né? Alguma coisa assim Pra você reiniciar Reniciar, né? Então O computer, né? Computer, né? E aí Você reinicia, tá? Então você que é influente Do inglês Vai entender Aqui não tem como traduzir Aqui não tem opção Beleza, pessoal? Então a gente vai ver agora Sobre o atualização A data da atualização Pra você pesquisar depois aí No site da Microsoft Sobre essa atualização Programas e recursos Tem... Eu moro do lado aqui De uma quadra da sua site Galera Joga a bola Até no frio Tá? Pode tá frio O pessoal tá lá Às vezes Às vezes Eles nem jogam Aqui, ó 11 de julho De 2023 Os pais É É 11 De 2023 Tá vendo? 11 de julho Pessoal Obrigado Vocês que assistiram Até agora Pelo carinho Da sua audiência Tamo junto Pessoal Beleza? Loja funcionando Funcionando Eu acho que nem Saiu no vídeo O grito Das criancinhas Aqui tem um O Xbox É mais Que tira mais A concentração da gente Mas acho que Vocês não ouvem não É Xbox Tá? Você usa Tem gente que pergunta Mas tem Xbox É porque eu gosto de usar Então tem Xbox O Bluetooth Tá funcionando Tá? E aqui também tem loja Então Tá aí pessoal Valeu Tamo junto Tchau